E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me brilhar, te pedi pra vontade, o que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida! E daí? E você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me brilhar, te pedi pra vontade, o que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí?